M.C. Sofia Salve família, salve futuro do hip hop, salve hip hop mulher Agora eu vou cantar uma música da Dena Rio, quem sabe canta, vamos lá M.C. Sofia Salve família, salve família, salve família M.C. Sofia Salve família, salve família M.C. Sofia Salve família, salve família M.C. Sofia Salve família